Eu olho em seus olhos de pincel E sinto algo a mais além do virtual Você me encanta com seu jeito peculiar Mônica, meu amor digital Mônica, eu quero você pelo mundo real Saindo até lá e sentir o que é real Juntos vamos viver nossa história virtual Mônica, meu amor digital